Estamos voando para a portada número G6, G6. Nós gostamos da sua luta com a gente hoje, então foi nosso prazer estar aqui em português, e espero que vocês vejam... Horiguchi, Shota Nakamura, Keito Machuoka e Taichi Wakita. E aí, Rachel, o que a gente vai fazer hoje? Gente, a gente está simplesmente a caminho do nosso skydive no Hawaí! Uhul! Estou muito empolgada, mano, pensa! Vocês já sabem, quem já assiste o meu canal, que eu já saltei no Rio, já tinha saltado na Praia do Rosa. E, mano, eu vou simplesmente saltar no Hawaí. Tá empolgada, Layla? Amiga, a gente vai pular de paraquedas, moleque! A gente vai, amiga! O que a gente está fazendo, Mário? Assinando o nosso... O que é que eu vou? Não, calma! Você olha muito, tipo assim, qualquer coisa... Alguma coisa dá errado, ó! Aqui, ó! Tá aqui minha assinatura! Se eu morrer, morreu, né? Se eu morrer, minha mãe vai parar! Tchau, tchau! 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 O que quer provar meu suco? Diga oi, Noah! O que é isso? Posso falar como está esse suco? Fala perfeito! 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 Vamos seguir ali! Vai! Vai! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Na verdade, por que vocês vêm aqui? Passem por as rocas, deixando todos os que estão. E aí? E aí? E aí? Primeira carona! Conseguimos! No meio da estrada! A gente comer nosso pork! Lá no Foodland! Tem cafézinho! Tem cafézinho! É educada! Eu o conheço um pouco! E o Ozzy! E o Ozzy! Tchau! Vai fazer uma coisa que eu nunca vi, nem sabia que tinha aqui no Hawaii, em Waimea River! tem tipo uma onda parada, não sei explicar, vou pedir pra alguém explicar mas enfim, eu vim aqui e vamos ver no que vai dar porque eu trouxe a pranchinha dela, que ela é body border e olha aí como tá cheia a praia vamos ver qual é dessa onda aí e aqui pra quê? pra nada é bem visual, porque a onda acabou, tá flash no MR mas explica o que você explicou, como é que foi? olha, fala o seguinte, quando chove muito realmente, tem um motivo, tem um motivo, quando a galera, não sei se é só pra brincar realmente ou pra preservação de muita água, as plantações lá atrás e eu faço uma frecha ali, assim, quase uma coisa, é isso a água começa a passar, depois a água fica como um animal aqui ah, não acredito, olha lá, tem uma pessoa a gente chegou no horário que acabou a força, mas é tipo isso, gente a gente chegou no ABS o que a gente chegou no mas a gente chegou Se inscreva no canal Se inscreva no canal